Música Ai, o guliririco... O guliririco... O guliririco... O guliririco... Tostado! Tostado! E, 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 e aí, agora... É. Tostado! E aí Põe-n colam Ata põe-n colam Põe-n colam, 2 star 2 level 1st level colam, é como 2 level 1st level colam, é como 2 level aste Põe-n colam A a a nativity A a na A a J E E E E E aí Tu estás Tu estás Silencio Por favor, eu vou para tirar os aham Quanto? Eu estou com foco Eu estou com o primeiro nível Agora eu vou fazer o segundo nível Eu estou com foco Eu vou fazer isso Tchau! E aí está, eu tô com ela e a gente com ela. E aí, eu vou estar lá. Eu deixei o meu bando, eu deixei. A minha vida é o primeiro dia, eu vou ficar com a minha vida. Então, eu quero estar muito feliz. Obrigado por estar aqui. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Eu já foi um fã de conteúdo. Você já foi um fã de conteúdo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir a todos os vídeos. Tchau, tchau!